E meu amor, porque eu acordei Pensando em você, em você E meu amor, porque eu acordei Longe de você, e você E meu amor, porque eu acordei Pensando em você, em você E meu amor, porque eu acordei Onde eu acordei E meu amor, porque eu acordei Tentar te convencer Dá vontade de ver pra mim Mas um dia vai passar E nada vai mudar Quem vai fazer você dormir? Quero tanto dizer O quanto eu amo você E meu amor, porque eu acordei E meu amor, porque eu acordei E minha voz tava E cantando de mim, e eu quero Foi mais uma vez E meu amor, porque eu acordei Pensando em você E meu amor, porque eu acordei E meu amor, porque eu acordei E meu amor, porque eu acordei Eu quero ver de novo, eu quero ver de novo Eu só vou igual quando eu me amei de novo Conta pra mim Meu amor, Deus Oh, 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 Deus Eu quero ver de novo, eu quero ver de novo, lá no cima, bem forte Se eu me amei E meu amor Hoje eu acordei Pensando bem em você E não tava não Pra viver assim Longe de você E não levantar Eu tenho a rede aqui Ó, um�em De você E não levantar E não levantar E não levanta E não levantar Ouê Eu não entering Em dar float Vá teamwork E aí